Você tem vinagre de álcool e sal? Então vem comigo porque eu vou te ensinar nesse vídeo como fazer uma receitinha super potente para tirar mal o odor do ralo e também da pia do banheiro, da pia da cozinha. Eu espero que vocês gostem do vídeo, fiquem comigo até o final e eu vou te ensinar agora a fazer essa misturinha caseira. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vem comigo! Agora eu vou te ensinar como tirar o mal o odor do ralo. Aquele cheiro desagradável que incomoda e quando você recebe visita, nossa, é aquele constrangimento. É super simples como tirar o mal o odor do ralo. Para tirar o mal o odor do ralo, você vai precisar de uma colher de sal. É só jogar o sal em cima do ralo, não precisa se preocupar porque o sal e o vinagre, eles não danificam o ralinho. Depois é só jogar o vinagre de álcool por cima. O vinagre, ele é ótimo para matar bactérias, germes, tirar mal o odor. E adeus, mal o odor! Você pode também jogar o sal no ralo da pia do banheiro. E depois o vinagre de álcool. Essa receitinha é super potente, vocês vão gostar. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também ter ajudado vocês de alguma maneira. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau!